Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo aqui aquele vídeo que vocês amam Pedem, pelo amor de Deus, pra assistir aqui ao vídeo de Comprinhas E hoje temos comprinhas da Amaro Gente, se você caiu aqui de paraquedas Você não me conhece, prazer Meu nome é Patrícia Kebs, tá? Eu falo de moda, de beleza E mostro muitos achadinhos E hoje eu vou mostrar muitos achadinhos pra vocês De outono ou inverno Isso mesmo, gente Vocês não estão prestando atenção Vocês fiquem coladinhas aqui Já se inscreve aqui no canal, gente Esse botãozinho vermelho aqui, ó É de graça, vai Se inscreve no canal Já deixa teu like E compartilha com as amigas Porque tem muita dica legal, tá bom? Roda a vinheta aí E vem comigo Então é isso, gente O negócio é o seguinte Hoje é comprinhas da Amaro Pra quem ainda não sabe, tá? Eu tenho um cupom da Amaro De 20% Gente, é muita coisa 20% de desconto nas primeiras compras Isso mesmo Só você colocar aqui, ó PatCabs Vai estar escrito aqui pra vocês PatCabs Sem o Y com o T mudo Tudo em maiúsculo Na primeira compra Você tem 20% de desconto Se você trocar o CPF Pede pro marido comprar E assim a gente vai Gente, eu preciso usar o meu cupom Então eu preciso usar o meu cupom Pra que eu fique definitiva lá na Amaro Tá bom? Então você passa Você gosta de mim? Você passa pra sua amiga Pra sua irmã Pra todo mundo E hoje eu resolvi fazer Esse vídeo Que é o seguinte Que na Amaro tem coisas maravilhosas Só que quando eu dei de cara No site lá da Amaro No aplicativo Eu pensei assim Nossa, eu vou fazer um vídeo Tá chegando o outono, né? A gente tá Tá acertando a porta aí Tá na nossa cara O outono E as peças que eu peguei São todas em promoção, gente Todas Vocês tem noção disso? Então eu vou mostrar pra vocês Peças maravilhosas da Amaro Gente, que caem muito bem E que estão todas em promoção É isso mesmo Eu vou deixar link aqui Tudinho Tudo que eu colocar Que eu mostrar aqui pra vocês Eu vou botar aqui embaixo Na descrição Bom Eu não sei As peças lá Acabam muito rápido Se talvez eu mostrar aqui o negócio Tá que a gente aí, gente Mostrar uma coisa aqui pra vocês Se não tiver Eu boto um parecido Tá bom? Então nós vamos começar Vamos parar de falatório E vamos começar Tá um calor? Eu vou fazer vídeo de outono e inverno Mas tá um calor aqui no Rio de Janeiro Vocês não tem noção A primeira comprinha É um sapato Olha como é que vem legal Vem o sapato na caixa Todo embaladinho Tá? Papel seda Tudo bonitinho E é um tênis, gente Vocês não estão entendendo Porque tá cheio de peça Ó, pra 69,90 É isso mesmo, gente 69,90 Esse tênisinho aqui Não adianta Falha minha voz Ele é todo branquinho Com essa costura também aqui Da mesma cor E nas laterais E aqui atrás Ele tem essa cor de telha Que tem tudo a ver com o outono, gente Olha, eu adorei esse tênis Aí ele vem com esse negócio aqui Aqui dentro é assim Eu pedi no tamanho 36 E ele é mega confortável, tá, gente? Muito confortável E eu vou mostrar aí tudinho pra vocês no corpo Tá legal, gente? Vende 69,90 E tem muita coisa lá no aplicativo Por esse preço A outra comprinha Que tá aqui na sacola É esta blusa Porque no site Eu tava no aplicativo No aplicativo eu não dava pra Eu tava achando que era tricô Mas não é, gente E melhor ainda Vê uma blusa Uma camisa, na verdade De viscose É que eu não li, tá? Mas era de viscose Ela tá uma em 40 Ela é preta Vem sempre com um botão extra Lindíssima Tá amarrotada aqui Mas aí eu vou Esse eu dou uma passadinha Pra experimentar Olha que camisa linda O diferencial dela Ela não tem gola Vocês estão vendo? É que o preto Ele é ruim de mostrar Ela é Nesse decote Em V Com esses botões Que sobressaem Linda, linda, linda E o punho dela É assim Olha que linda, gente Isso aqui é a cara do outono Uma camisa preta Vai com tanta coisa, gente Dá pra usar com muita coisa E ela não é muito grandona Não, olha A parte de trás É um pouquinho maior Então dá pra fazer Aquelas jogadas de estilo E a parte aqui, ó A parte de trás dela Tem três preguinhas, olha Aqui não dá pra ver Mas três preguinhas E ela também foi R$69,90 Aqui não tem o preço dela antigo Mas ela foi R$69,90 E vem tudo no saquinho, ó Cada peça no saquinho Aí nós vamos Ah, outra coisa, gente Fica aqui Porque eu vou no final Vou ler os comentários Se não Eu vou mostrar pra vocês Ah, esse aqui eu vou deixar por último Esse aqui é muito, muito Muito lindo Aí, gente Outra peça aqui Que tem muita, muita seguidora Que me ama Saia Midi Então eu peguei isso aqui Pensando em vocês, hein, gente Isso aqui é a cara do outono Essa saia custava R$189,90 E olha Tá R$69,90 Essa saia jeans Também tem no claro, tá Olha só, gente Que cor linda Ela tem essa mega fenda E a desfiadinha na ponta E atrás é assim lisa Você imagina essa saia Tem bolsinha atrás Essa saia com uma caixa réu E uma bota Vai ficar tudo de lindo, gente Com cinto Só colocar os acessórios Ela tem uma fenda bem grande aqui na frente Eu achei ela lindíssima Eu peguei aí no P, tá? É o P R$69,90 E tem muita peça legal lá R$69,90 Só que a Amaro vende muito rápido, né, gente? Então a gente tem que, ó Correr Porque Vale a pena garantir Outra peça Que eu peguei Isso aqui não tem nem muito a ver Com o outono e inverno Mas eu peguei Eu quero mostrar pra vocês Pra quem malha aqui Foi esse macacão Lindo de malhar Gente Vocês não tem noção desse macacão Olha só Como ele Tem uns detalhes maravilhosos Nesse tecido Maravilhoso Estica a cabeça E não é transparente, tá? Vai até o tornozelo Atrás ele é assim Com esse decote E é todo fechadinho O resto Ele custava R$199,90 É um verde metalizado Peguei no tamanho M, tá? Foi R$69,90 Olha o valor dele Antigo R$199 E eu vou experimentar Tudo, hein, pra vocês A outra peça Foi uma calça jeans Que eu tinha pego Só que eu peguei No tamanho 40 Quando chegou aqui em casa Ficou enorme Em mim Eu tinha que trocar Então essa peça Que eu vou mostrar aqui pra vocês Vai ser a única Que não foi na promoção Ela é uma coleção nova Que aí eu não encontrei Porque acabou A calça que eu tinha comprado Que acaba muito rápido Uma calça Eu paguei R$140,00 Mas tem calça jeans De R$69 Aí eu peguei essa aqui Que é uma É uma Azul escuro É uma mão jeans Lembra que eu peguei Aquela clarinha? Eu peguei escura Olha que coisa linda É tipo a saia, tá? Isso aqui não sai de moda nunca, gente Isso aqui Vou usar o inverno inteiro É uma mão jeans escura Com essa costura Dessa cor linda Atrás ela tem bolsinho As calças jeans Da Amaro Vestem bem Demais Vocês vão ver aí E ela assim No finalzinho Essa é R$199,90 Aí eu peguei no R$38 Pra mim tem que ser o R$38 Porque a outra Ainda tinha a forma grande Aí não Não deu pra mim Mas vale muito a pena E se você Não comprou nada na Amaro Ainda quer comprar Quer usar meu cupom Você comprando essa calça Sai por Eu sou ruim de matemática Mas eu acho que é R$159 Uma coisa assim É o preço dessas lojas todas Por aí E por último Eu vou deixar pra vocês A cereja do bolo Gente Olha isso aqui Tá dentro do saco Tá calor? Tá calor Mas eu vou mostrar pra vocês Gente Isso aqui é maravilhoso Quando eu dei de cara Com esse casaco Foi aí que eu tive a ideia Do vídeo Eu falei não Eu vou utilizar esse voucher Comprando coisas assim Maravilhosas Pra elas gente Pra elas ficarem ligadas No poder do outono Né gente Que a gente se veste bem Dá um closing disso aqui Jesus Tem coisa mais linda Mais cara de outono e inverno Do que isso? Não tem Então essa jaqueta Essa jaqueta Eu peguei no tamanho 40 Ó Tamanho 40 Camel Vem com essa pele Que é super tendência Tá gente? Super tendência Ela tem esses dois bolsinhos Aqui na frente Eu vou fechar aqui Pra vocês verem Porque eu sou assim Né gente? Eu não arrumo a peça Antes de fazer o vídeo não Eu sou assim Peraí gente Gente Olha só O detalhe do bolsinho Lindo Que abre assim Todo forradinho Olha o punho da jaqueta E olha aqui o final da jaqueta Coisa mais linda Adorei isso aqui gente Adorei Então essa jaqueta Conversa com tudo aqui E aqui em cima No ombro Ela tem esse detalhe E ela é forrada Né? Mostrei pra vocês? Não sei Ela é bem forradinha Adorei Essa jaqueta Não tá marcando aqui Mas ela foi 267 reais Remarcada Vale super a pena Super a pena Aqui não tá o preço antigo não Não tá o preço antigo Mas eu lembro que ela foi 267 reais Que eu achei o valor dela maravilhoso Foi daí que eu comecei o vídeo Não é isso? Agora eu vou ler comentário Ai gente Vou ler os comentários aqui do vlog Que eu fiz lá em Teresópolis Gente Vocês me pedem tantos Faz vlog Faz vlog Fiz o vlog lá E não poderia deixar De começar Falando da Ilseia Santos Gente Ilseia ficou chateada comigo Porque eu não falei dela Nos comentários Gente Ilseia tá aqui em todos os vídeos Ela tá todo dia no Instagram Se eu posto uma coisa Ela fala Oi amiga Show E ela tá aqui ó Foi a primeira Oi amiga Show Então beijão Ilseia Eu não esqueci de você não Amiga Eu te vejo todo dia Tá? A Elisabeth Santana Também botou Passei em família Tudo de bom Amei a feirinha Gente A feirinha é maravilhosa Não comprei nada Mas a feirinha é maravilhosa Eu não queria gastar né Mas Vale muito a pena ir Maria de Fátima Santos Herrera Ai é sobre ser de São Paulo E ficar surtando Com os conjuntinhos No shopping Amei o vídeo Pathy Você arrasa sempre Família linda Obrigada Gente Muito legal Teresópolis Alessandra Fonseca Botou Amei Pathy Estou com muita vontade De ir a Teresópolis Beijos Linda Beijos Alessandra Vai sim Que você vai gostar Muito bom lá Alenice Inácio Oi Pathy Moro em Curitiba Mas ainda pretendo conhecer o Rio Vem sim Vem sim Que você vai gostar Muito bom aqui Praia Tudo muito bom E lá em Teresópolis Tem muita coisa legal Pra fazer Clau botou Patrícia adora seus vídeos A feirinha funciona Todos os dias E Clau É Eu tava no sábado Eu sei que Nos finais de semana Funciona sim Agora dia de semana Eu não Sinceramente não sei Clau Beijão É Adassa Camille Muita coisa mesmo Nessa feira Amiga Amei o passeio E foi isso Gente Muito obrigada Tá Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON